Esta canção é para você e para a sua família Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é Um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir Não abandones a tua família, precisa de ti Mais uma vez Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é Um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir Não abandones a tua família, precisa de ti Crê na força do amor, que tudo pode mudar Amo a tua família, o amor vencerá Como foi feliz a santa família de Nazaré A tua também será, se tiveres fé Jesus Maria José Minha família vossa é 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 Abençoai Abençoai a minha casa Cuida e venda lá pra mim Vou amar minha família até o fim Renove sua fé, creia na força do amor O amor tudo muda, o amor arranca o mal pela raiz Crê na força do amor que tudo pode mudar Ama tua família, o amor vencerá Como foi feliz a santa família de Nazaré Tua também será, se tiveres fé Jesus, Maria, José, minha família, a força é Jesus, Maria, José, minha família, a força é Jesus, Maria, a força é Jesus, Maria, a força é Abençoai a minha casa Cuida e venda lá pra mim Vou amar minha família até o fim Abençoai a minha casa Hvelã a minha família até o fim p3rDa Esta canção é para você e para a sua família Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é Um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir Não abandones a tua família, precisa de ti Mais uma vez Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é Um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir Não abandones a tua família, precisa de ti Crê na força do amor, que tudo pode mudar Amo a tua família, o amor vencerá Como foi feliz a santa família de Nazaré Amo a tua família, o amor vencerá Cria família de Nazaré Cria família de Nazaré O que é isso?